Caras, adivinha quem voltou, já fez umas besteiras e tá fazendo umas besteiras aí? A Fintastic, a Fintastic que foi a desenvolvedora ali do The Day Before, eu acho que todo mundo lembra do The Day Before e do que aconteceu com o jogo, e agora os caras estão numa nova jornada, anunciaram um novo jogo e já cancelaram esse novo jogo pra anunciar um outro jogo, que mano, os caras tão perdidos, não sabem o que eles querem fazer da vida deles. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo com a Fintastic aqui, que é bem bizarro. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, a Fintastic, né, ela fechou os seus servidores, né, o DDB4 durou ali uns dias, né, três dias, eles já anunciaram que o jogo iria acabar, iria fechar. E eles reembolsaram todo mundo, né, a princípio o pessoal fala que eles pegaram dinheiro de investidores só, né, mas o dinheiro da galera realmente eles reembolsaram lá. E o DDB4 quando saiu era um jogo uma bagunça, né, todo mundo começou a desconfiar do jogo, porque ele foi sendo adiado algumas vezes. E muito não se sabia sobre o jogo, o que que era o foco, o que que seria DDB4. Quando ele saiu, ele era meio que um extraction shooter, só que extremamente bugado, cheio de bugs, os bonecos cabeçudos ali. E aí, né, óbvio que o jogo foi muito mal recebido e logo em sequência, três dias depois ali, os caras anunciaram o fim do DDB4. E aí, acabou, né, a gente achou que tinha acabado e tal. Mas, a Fantastic nos surpreendeu, porque eles voltaram com um novo projeto deles. Eles falaram que mereciam uma segunda chance, né, que as pessoas erram e etc, né, e que eles iam tentar lançar um novo projeto deles. E aí, né, eles lançaram no Kickstarter uma campanha por um joguinho deles chamado Escape Factory, tá. E o que que é o Escape Factory? O Escape Factory é basicamente um jogo de co-op, tá, com vários bonequinhos, é um jogo mais pé no chão, não é tão ambicioso igual o DDB4, é um jogo mais simples. E eles abriram uma campanha no Kickstarter pro Escape Factory, que no início eu até achei que esse jogo iria arrecadar bem, eu juro que eu achava. Porque nos primeiros dias ele pegou, tipo, ele tava pedindo 15 mil dólares, né, e ele conseguiu ali nos primeiros dias 2.500 dólares. Eu falei, opa, conseguiu mais de 10%? Será que os caras vão apoiar isso aqui? Mas, pelo visto, não rolou não, né. A gente tem aqui a página do Escape Factory, ele arrecadou 2.300, tá, que foram nos primeiros dias, e depois eles pararam de converter, basicamente, esses valores, né. Eles tiveram apenas 50 apoiadores, e agora a gente consegue ver que o projeto dos caras foi cancelado, né. E o Escape Factory, pra quem não conhece, é um jogo bem simples mesmo, né, ele é um jogo de escapar de uma fábrica em co-op ali com outros jogadores. Nada inovador, nada muito que chame atenção, a única coisa que chamava atenção mesmo é que era a Fantastic que tava fazendo essa parada aqui, nesse jogo. Mas ele parecia ser um jogo normal, normal, ok, né. Lembra que dá pra você jogar, brincar ali, mas que não é um jogo nada demais e que você nem vai criar hype pra ele. Só que, a princípio, esse jogo deu errado, né, e aí chegou a própria empresa, né, e eles cancelaram o Escape Factory, né, eles foram lá e cancelaram. Pra fundar o terceiro jogo, né, aí que começa a bagunça, aí que você fala, nossa, o que que tá acontecendo, né. Eu acho que as empresas merecem segunda chance? Eu acho, eu apoiaria esse projeto? Não, eu prefiro ver primeiro se a segunda chance deu certo, pra ir apoiar. Mas aí, os caras, né, vieram a público agora, né, ontem, falar o seguinte. Querida comunidade, nós recebemos muitos pedidos por um jogo de prop hunt. Por favor, vejam as mensagens anteriores aqui que a gente fez em uma enquete. E depois de analisar ali a discussão com a equipe, nós decidimos que o nosso projeto Escape Factory, que foi esse que eu mostrei aqui pra vocês, não gerou interesse o suficiente. Nossa campanha não conseguiu ali o... a meta de 20 mil doletas, né. SGD é qual moeda, né, que eu falei dólares aqui, mas eu não sei se é dólar mesmo, mas enfim, enfim. Com esse mente, nós decidimos temporariamente suspender o trabalho no Escape Factory e adiar isso até um tempo apropriado. Mais um jogo adiado, aí olha quem diria, né. Como parte dessa decisão, nossa campanha do Kickstarter foi cancelada e nenhum fundo foi coletado, tá. Então, eles não coletaram. Tem um asterisco aqui, depois a gente lê o asterisco, que eu não vi ainda. Entretanto, os seus desejos foram muito importantes para a gente. E nós estamos muito felizes de anunciar o desenvolvimento de um novo jogo de horror, ação e horror, Prop Hunt, chamado de Items. Prop Hunt, para quem não conhece, é um gênero de você... Pique e esconde, basicamente. Pique e esconde. Aí você se transforma em objeto, e a pessoa tem que te procurar e você está transformado em objeto. Tem um jogo que está fazendo até bastante sucesso, que tem aparecido bastante para mim, eu não sei qual é o nome dele. Isso é exatamente o que muitos estavam esperando. Nossa, estava mesmo. Uma vez que nós temos uma demo jogável completa, nós vamos lançar uma nova campanha no Kickstarter, ou explorar outras opções para o lançamento. É importante para a gente e para os nossos jogadores terem a chance de jogar e testar o jogo antes. Desde o desenvolvimento de Items, nós precisamos de recursos significantes e decidimos lançar um jogo mobile em paralelo. Então, assim, tem um terceiro jogo aqui no negócio, né? Lançar um jogo mobile em paralelo para ajudar no processo aí deles arrecadarem fundo. Acreditamos que isso vai nos ajudar a criar o jogo dos nossos sonhos, né? E aqui, deixa eu ver o que eles falaram aqui no asterisco. Escape Factory operou no Kickstarter com um modelo de tudo ou nada, o que significa que o projeto não atingiu os fundos e nem o fundo foi coletado. Beleza, tá? Então, é só para clarificar aqui o que eles falaram em relação a coletar fundos do Escape Factory, né? Então, galera, é essa loucura que está rolando. Eu acho que não tem imagem do Items aqui ainda, né? Estou até olhando aqui, não tem. Mas é isso que está rolando com a Fantastic, que, nossa, que empresa louca, né, velho? Os caras fizeram o The Day Before e deu ruim. Aí pediram uma segunda chance, o que beleza? Eu acho que, beleza, as pessoas merecem uma segunda chance, né? Eu não apoiaria o projeto dos caras, esperaria o jogo sair para ver. Mas se você quer dar uma chance, uma segunda chance, eu não vejo problemas, né? Os erros estão aí para serem apreendidos. Só que aí, a empresa está cometendo os mesmos erros antigamente. Já adiou o jogo que pediu a confiança da galera, né? A adiou, cancelou, provavelmente. E aí lança um terceiro jogo e, ao mesmo tempo, um quarto jogo para poder bancar esse terceiro jogo, que é um jogo mobile. Porque eles nem divulgaram o papel de jogo mobile aqui. Acho que eles ficaram até com vergonha, provavelmente. Para lançar um jogo de PixCoin. Nossa, que loucura, mano. Que loucura essa empresa, né, velho? É muito louco o que está acontecendo com a Fantastic. E essa empresa virou meme para a galera, né? Eu acho que qualquer jogo que a galera olhar e ver dessa empresa, os caras vão falar, mano, eu não vou apoiar isso aqui, né? Olha o histórico dos caras. Os caras, quando tentam uma segunda chance, os caras não conseguem aproveitar essa segunda chance, né? Pô, tudo bem. O jogo, ele pegou poucos ali no Kickstarter, né? Mas, mano, por que você não usa o financiamento que você já falou do mobile para financiar o Escape Factory, que você já começou a fazer? Eu entendo. Deve ser meio também broxante, né? Para você olhar e falar, pô, ninguém gostou desse jogo aqui. Aí você desanima de desenvolver também, né? Mas é complicado, é situação complicada, né? Vamos ver se esse item aí vai dar certo dos caras. Eu acho muito difícil dar certo o item, né? Mas pode ser que funcione, né? Não sei. Vou ficar de olho aí nesse jogo, porque provavelmente a galera vai ficar muito em cima desse jogo, né? Para poder fazer críticas. E os caras, infelizmente, estão... Eles trouxeram isso para eles, né? E basicamente é isso aqui, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e um abraço. E aí? Vão comprar o item? Comprem 20 cópias aí para mim, tá? Um beijo, popô. Até a próxima e tchau, tchau.